Oh, 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 oh E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar E só vai dar eu e você No segundo andar Pós-guaraná e amendoim Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Eita, cheirosa impõe um som E um incenso pra climatizar É muito xandom e tudo de bom Pra desestressar A luz em neon, ajeita o batom Depois que eu borrar É muito xandom e tudo de bom Pra desestressar A luz em neon, ajeita o batom Depois que eu borrar Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar E só vai dar eu e você No segundo andar Pós-guaraná e amendoim Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Eita, cheirosa impõe um som E um incenso pra climatizar É muito xandom e tudo de bom Pra desestressar A luz em neon, ajeita o batom Depois que eu borrar É muito xandom e tudo de bom Pra desestressar A luz em neon, ajeita o batom Depois que eu borrar É muito xandom e tudo de bom Pra desestressar A luz em neon, ajeita o batom É muito xandom e tudo de bom Pra desestressar A luz em neon, ajeita o batom Oh, 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 oh